Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, pessoal. Tamo aqui com toda a galera reunida e nova série, né? Então, bora lá! Bom galera, seguinte, pelos comentários de vocês, era bom a gente subir ali na rolha, né? Porque diz que tem bastante coisa, então nós vamos fazer isso e depois vamos para a próxima, a jarra, que eu não sei qual é. A gente vai ver na hora, beleza? Então, bora lá. Nasceu uma árvore aqui, ó. Vamos já pegar ela aqui, beleza? Então, bora lá. Bora. Atacar! Vamo lá, velho. Nossa, falaram que tem muita coisa aqui em cima, cara. Pois é, alguém tem um abridor aí? Nossa! Tem uma caixa, falaram, vamo ver aqui. Ouviu falar que tem muitos diamantes por aí. Nossa, eu subi aqui e não trouxe machado. É, então eu também não, eu tô batendo com a pedrinha aqui. Com licença, ó. Ô cara, foi mal. Que isso, velho? Vocês estão construindo uma torre aí, velho. É, quero ver pra descer. Tem que subir na rolha, né? Suicida... Não! Nossa, o que aconteceu, velho? Corriu, velho. Eu acho que eu tirei a pedra dele. Alguém me dá CP. Não foi excelência. Pronto, pronto. Já tô aqui, ó. Quem tirou aí de baixo, cara? Ih, tão quebrando vidro, velho. Eu quebrei, eu nasci na flora. Ah, tá. Eu perdi todos meus vidros. Que susto. Conseguiu achar aí? Cadê a galera? Opa, tem um baú lá. Tem um baú lá. Ah, abre ele. Que susto é esse baú? Minha nossa, literalmente, velho. Vou deixar vocês verem esse baú aí. Não vou pegar nada. Nossa, tem muito diamante, cara. Quanto? Conta aí, conta aí. Não, é um baú inteirinho. Baú é um jadeiro. Com roupa de diamante. Bom, eu vou pegar a minha cota aqui. Desculpa aí. Tem mais um baú. Tem mais um. Tem dois baús cheios, velho. Meu Deus. Aí sim. Tem espada. Bom, eu peguei aqui rapidão. E vou descer lá pra guardar no baú lá. Depois eu volto pra subir lá pra outra. Traz o baú, aproveita que traz o baú daí. Melhor. Minha nossa, quanta coisa. Não tem nada. Pegando tudo. Traz o baú? É, pra gente usar aqui embaixo. Traz o baú todo. Ah, droga. Desci já, cara. Foi mal. Eu trago, eu trago. É, porque senão a gente usa madeira pra fazer eles. A gente economiza. Bom, é bom fazer outro baú então, porque tem coisa pra caramba pra colocar lá. É, então. Nossa, eu tô arrebentando tudo isso, arrolho aqui. Vai que tem mais, né? Bom, a chuva vai encher, hein? É, vai enxergar. Vai ser enchente, hein? Vou morrer todo afogado aí. Pegar madeira, pegar madeira, cara. Madeira, óbvio. Então, valeu pros inscritos, hein, cara? Eles que ficaram lá. Vai lá, sobe lá, pega lá. É. Bom, eu não peguei nada. Eu coloquei tudo no baú. Nossa, um Enderman aqui, velho. Sério? É, eu vi barulho. Aqui mesmo! Morri. Meu Deus! Ah, morri. Matei. Matou, matou. Nossa, que susto. Ai, morri de novo. Não, morri não. Pão nem aqui fora, gente. Que abre e cai. Caramba, que barulho é esse, velho? Dá barulho dele quando morre. Inferno. Aham. Atrás de você, silêncio. Ai, tinha um buraco atrás de você. Ah, cara. Tô pegando tudo aqui em cima. Aê, brócolis. Tenho mais um aqui. Nossa, esse Alan é fogaz, cara. Ô, excelência, não peguei nada lá. Não peguei nada no baú, ó. Não peguei nada. É, né? Bom, se bem que com os diamantes, dá pra fazer mais coisa, bom. É, a gente já tem mais 22 aqui dentro. Tô chegando com mais. Ó, tem mais ainda, meu Deus. Eu perdi minha espada de diamante por aqui. Ah, velho. Pega tudo, pega tudo, tá no chão. Já peguei. Não, cadê meus itens que eu morri com o Enderman? Tinha que tá aqui. Eu acho que eu peguei aqui. Ah, pode ficar pra você aí, então. O que que era? Ah, era picareta de diamante. Ó, vem aqui dentro desse baú. Acho que era esse aqui. Acho. Vamos ver. Ai, deixa eu pegar esses diamantes. Esse aqui vai ser o baú do diamante, cara. Isso aí. Vocês pegaram umas coisas aí? Eu peguei uma picareta de diamante, mas se quiser, dá pra fazer. Material tem bastante aí. Não, não, só crimei as coisas de volta. Bom, eu acho que agora, então, a gente já podia ir lá pra outra garrafa, né? É, então. Dá pra fazer o caminho aqui. O que que vai fazer? Peraí, mas vai por aqui? É, esse buraco é o que já veio na jarra. Só, só ir usando aí o shift. Então, na jarra. Cuidado, hein. Ah, é bom a gente não ir com item nenhum, porque vai que a gente morre, né? É verdade. Ah, eu tô cheio de coisa hoje. Ou então ir com os itens porcaria, né? É, então. Vai com basicão e boa. É isso que eu tô fazendo, cara. Tem que fazer mais baú. Tem um aí, tem um baú, dois baús guardados. Ah, aqui, ó. Tem muita madeira pra fazer aqui. É? Tem dois baús guardados. Nossa, tem muito mob ali, hein. Pra onde? Pra onde vai? Então, um dos... Nossa, quantos mob, meu Deus. Será que é bom pra cada dia, não? Ó, é, vamos esperar. Dá pra gente ir no mob da vaca. Tá bem tranquilo. Então, porque o que a gente tem que fazer é cruzar os animais. É um dos objetivos. Sim. Deixa eu fazer um caminhozinho aqui, já. Aham. É, é o mob que a gente vai continuar só abrindo o caminho aí pra... É, a gente vai em vários outros caminhos. Aí. Ai! Ai, meu Deus. Anão! Caiu? É, a silêncio caiu. Eita, nóis. Puta, cara. Mas que bicho sem vergonha, hein, cara? É, mano. Você é sem vergonha, não? Nossa. Olha aqui dentro... Olha aqui dentro da galinha. Tem um monte de zumbi. E creeper. Tem mesmo. Nossa. Meu Deus. Vamos animar um pouquinho a coisa aqui É, colocar a tocha na chuva Vou ficar aí em cima dela Pronto, né, Maica? Sim, vamos pra lá agora Eu vou ter que fazer uma picareta aqui de pedra mesmo Eu deixei tudo lá, minha ostentação ficou pra trás É bom, mano Foi temporário Opa Foi só pra se achar um pouco Sim É Fazer o caminho pras de trás também Aqui, aqui é o caminho, beleza Nossa, aquele creeper ali é troll, hein, velho O que me matou? Foi um zumbi, não foi? Foi um zumbi, que te empurrou pro abismo Cara, eu acho que a gente já podia quebrar aqui, ó Então, cara, mas cuidado Porque elas podem sair e se matar E a gente nunca mais vai ter elas de novo, entendeu? Ah, então tá, deixa quieto Não é beleza subir? É, é melhor entrar por cima, alguma coisa assim É verdade Vamos esperar ficar de dia, não? Vamos fazer os caminhos só É Vamos abrir de dia, porque aí a gente consegue ter controle melhor Vamos fazer só os caminhos, cuidado com os bichos Meu Deus do céu Eu tô aqui em cima da garrafa das vacas Cuidado Ah, de novo Nossa Vou nem falar mais nada, caraca, velho Tá chovendo Nossa Aí, já fiz um caminho Creeper, hein, cuidado, cuidado Cadê, cadê, cadê? Aí em cima da gente aí, ó Ai, meu Deus, esqueleto, esqueleto Bom, eu vou de novo criar um negócio aqui de, sei lá Ah, traz só pedra pra fazer o caminho É, melhor nem pegar mais nada, é verdade Tô só morrendo mesmo Ai, Creeper Olha o Creeper Ai Não, ele me derrubou O esqueleto me derrubou Nossa, tem que ver o que que tinha ali dentro, cara Cara, pior que eu vi, só tinha esqueleto Tem que ver que que animal tem lá dentro Nossa Tinha aí, ó Tá onde? Aqui, nossa, tem um monte de Creeper Nossa, explodiu tudo Deixa eu ver o que tá faltando, ó Tem vaca Galinha Galinha, porco, ovelha Aqui não tem nada Os animais morreram, não Então acho que não tinha animal ali, não Era só um lugar vazio? É, um lugar com terra, né? Entendi É, pode ser mesmo Pra plantar, sei lá Caraca, olha como é que ficou essa garrafa ali embaixo É, então Dependamos ela, velho Cara, o duro é esse Creeper ali, né, meu? Dentro da garrafa, viu? Nossa, o duro, cara, é que enquanto chove Os mobs não pegam fogo Nossa, que saco Ó, aqui tem ovelhinha A gente só tem que cruzar elas Tem que pegar o trigo Ah, deixa eu ver se o trigo tá pronto Ah, deixa eu ver se o trigo tá pronto Então vai lá que eu vou matar essa... Essa... Vou ver se eu consigo matar essa caveira aqui Deixa eu ver? É Deixa eu ver aqui se o trigo tá pronto Quer ajuda? Não? De boa Ah, não Uma tela com pedra Eu consegui entrar aqui, alguém tem uma tocha pra pôr? Sai, demônio Ae, valeu, Sam Deixa eu ver se tem tocha aqui em casa Se você quiser trazer aqui o trigo, Phelps Então, mas tá sem trigo ainda Isso pra crescer Ah, vocês estão queimando Eles estão queimando, cara Ah, porque... Ué, sério? Sério Ah, é porque dentro da jarra não tá chovendo E tá de manhã Ah Faz sentido É... A gente tem que vir Se tem... Como chama? Ah, alguém tem osso? De esqueleto? Eu não tenho Tenho, tenho Então, aí dá pra fazer bone meal Aí dá pra... Crescer os trigos Tem uma terra dentro de uma jarra aqui Vai ser útil, será? Terra? Terra A gente tem bastante aqui Acho que não Acho que não Deixa eu pegar aqui Tô construindo um caminho maior aqui já Porque, cara Ficar caindo aqui não dá mais não, velho Cadê os... Assim, assim, beleza Aí dá pra crescer três trigos aqui Cara, tem uma... Uma garrafa aqui Que só tem uma... Só tem duas aranhas dentro Mais nada É, então É estranho isso Nossa, que saco... Ah, nasceu uma abóbora Agora que eu vi Tem um osso ali no meio das aranhas, não é? Tem É o esqueleto que morreu É, pegou fogo É... Tem uma outra jarra lá em cima Que tem uma tampa de cogumelo E tem um monte de cogumelo nela Nossa, e tem bastante minério debaixo dela, ó Cara, quantas garrafas tem mais aqui nesse jogo? Só essas aqui, ó Então, tem no Nether também umas garrafas Ah é? É Deixa eu ver A gente pode... Ah, e tem umas... Tem umas garrafas... Tem umas lá no fundo Não sei se você chegou a ver Deixa eu ver Mas meio longe também Eu não vejo, eu acho Hum Ah tá, eu vi uma bem ali, ó Bem longe mesmo Vocês perderam toda a pedra aí, cara Acabou as pedras? Alguém perdeu tudo, hein? Eu tô com 60 aqui Eu perdi as que eu peguei só Eu também Tava só com 140 Fizemos muita coisa Fizemos muita coisa, né? Tá, a gente podia... A gente pode pegar... Cara, a gente podia ir pra... Pra lá, aquela de... De pedra, né, cara? Mas fica longe demais Não, ali é vilarejo Tem uma... Tem uns jarros com vilarejo dentro A gente pode ir lá O que vocês acham? Bora então, ó Vai por mim? Ali, ó Reto Tem que fazer um caminhozão aqui, ó Retão Tô pegando mais pedra aqui Pra garantir É, bom Retão ali, ó Ah, tá, já vi ali Pera, eu vou começar a fazer aqui Aquele de cima aí? É, aquele da... Ah, sim Ok Tem essas torres de pedra aqui Que a gente fez Aqui no meio do... Deixa eu ver aqui Não vou cruzar os... Ah, não tem trigo ainda, né? Ah, pera aí Eu acho que eu... Ah, peguei aqui Bom, já tô com bastante boa Eu tinha guardado um trigo, acho Em algum lugar aí A gente pode fazer essa... Fazenda melhor também Deixa eu... Eu vou arrumar ela aqui Fazer uma 2.0 Ah... Oh, essa garrafa que você falou Ela não tem vilarejo, não Ali, 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 ó Ela tem sim É reto aí, mais reto É de cima aí Mais de cima Na zona Ou ainda não? Ainda não Ainda não Ainda não Ainda não Continua indo que você vai ver Tem uma muito grande Ah, eu já vi ela ali Nossa, bem grande Você não consegue enxergar ela ou não? Não, porque eu coloquei o meu... Meu campo de visão bem... Pouco Se não, a Minecraft trava, cara Sei lá, o Feb vai me ajudar com isso depois É Acho que é um mental memória, não é? É, vamos ver se é isso Deixa eu ver aqui É porque eu sou tão nubo em Minecraft Que eu nem sabia que podia mudar alguma coisa em memória Alguma coisa Pra quem não sabe, meu PC tem 16GB de memória Ai, cara, eu tava É estranho isso É a Minecraft Java Java, né, cara? Passa a madeira aqui Ah, a pedra aí, por favor Tenho 12 só, cara Alan, tu tá conseguindo enxergar? Tô Nossa, o Alan acabou com a minha visão, cara Beleza, vambora lá Me avisa aí quando eu tiver que parar Pode ir Eu ainda não vi Ah, agora vi Agora vi Gigante, cara Bem grande Avisa quando tem que parar Vixe, cara, vai faltar pedra aí Ô, louco Vai, vai, vai Eu tô pegando Que já tô com 35 Faz aquele barulho do caminhão Pi, pi, pi Hehehe Ó Tem uma esponja debaixo da ilha lá É, pega a esponja Pega a esponja Que é bom Eba, outro Tem que pegar todos, né? É, um dos objetivos é achar todas as esponjas Só que, ó Se você quebrar a esponja Cai a lava Que tem embaixo dela Ih Tem que Tem que manejar aí o negócio É É Tem que quebrar e colocar uma pedra no lugar Bem rápido Eu acho Pode subir, pode subir, pode subir Ó, tem diamante pra caramba ali, ó Ferro Ouro Acabou minhas pedras Tem 12 aqui, tem 12 aqui Eu tô com, eu tô com 50 aqui Alguém precisa? Aqui ó, no fim da estrada aí Fim da estrada Nossa, um caminhãozinho simples É, a gente gastou muito a pedra lá A esponja tá dentro da garrafa que vai ser fora, cara Acabou Acabou minhas pedras Eu tô comendo Ó o Mike, nossa, velho A gente tá bem longe E olha aquela garrafa mais comprida É aquela de pedra aí, cara Tô de pedra, né Não é? Tem bastante pedra Viu? É só pedra lá, cara Mas tu tá enxergando ela ou lá? Tô A última lá, né? É Sim, sim, tô vendo É só de pedra, cara Deve ser uma garrafa bem pesada O que deu, Phelps? Eu tô aqui fazendo trigo Ah, tá Refazendo... Horta aqui Horta Horta Horta? Tô escutando eles Como que eles fazem? Quem que faz isso? É que eu Eles tem um robô, cara É um golem Ah não, é um golem Haha, eu tô ouvindo o barulho dele agora Por onde que a gente vai entrar aqui? Entrar por aqui mesmo, cara Precisa subir, né? Como é que é aquela regra lá, Phelps? É, não, esse aí pode entrar por qualquer lado As que não tem vidro, você tem que entrar por baixo Senão é só por baixo que pode entrar Ih, mas o golem não vai atacar? Não, o golem só ataca monstro E aí, rapaz, beleza? Tranquilo? E aí, campeão E aí, licença Peraí Olha o couro de trigo aqui Olha o couro de trigo Olha o couro de trigo Ah, aqui tem trigo aí, ó Ah, foi ontem, véi Vou rapelar isso, tô com uma fome do caramba Laga a mão Ah não, tô com fome mais não Bom Vou replantar aqui, vou replantar Puta, barulho chato, cara Nossa, o cara detonou a plantação do cara Por isso que tão xingando a gente, cara? Eles tão falando, ah, esses arrombados aí Uai, uai, uai O golem matou Ah, você bateu no golem? Não Eita, vou me preparar aqui Me preparar pra batalha aqui, véi Ah, eu acho que é porque você tava arregaçando a plantação aqui, véi Será? Que ele te matou aqui em cima, né? Não, eu dei uma porrada nele depois que ele me deu uma também Mas... Mas ele começou, mano Parece que as crianças, né? Foi ele que começou Foi ele que deu primeiro, cara Nossa, cara, o Febbs colocou uma terra aí, como é que eu vou descer ali agora? Ele falou assim pra você, ah, não, pega Ah, eita, nóis Aí, pronto Olha, acertou certinho A gente tem que fazer mais cama também Nossa, olha quanta madeira que nas... O que é o Febbs? Oi Nossa, virou robô agora, né? Virou robô herida Fui infectado, né, cara? Achei um baú cheiro de coisa Nossa, quanto trigo Opa, espada boa Peguei uma espada de... Bom, eu vou pegar tudo aqui, então Beleza E a minha voz melhorou? Melhorou Melhorou Tá bom, ó Dá pra entrar aqui nos... 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 Nos jarrinhos dos... Dos bichos e cruzar eles Bora lá, cara A gente não tinha que pegar a esponja? Tem madeira Não, mas a esponja é uma... Um objetivo Que você tem que pegar todas as esponjas e juntar todas Ela tá embaixo, né? Fazer o bobsponge Fazer o bobsponge gigante Tem que fazer um golem de esponja Viu? Mas tem... A impressão minha ou tem um monte de ferro ali embaixo também? Parece ferro, diamante Tem bastante Redstone Tinha que cavocar ali, velho Pera aí Quebra essa... Essa pedra aqui, ó De dentro das... Das ovelhas Só... Só o primeiro Só pra conseguir descer mais Nossa, eu até me perdi na ilha aqui Pensava que você tava com picareta Tô chegando, tô chegando Tô chegando, tô com picareta Não, mas de boa, cara Relaxa Ae Ae Ae, cruzem Olha lá o filhotinho Cabeçudo Ah, que bonitinho Filhote do que? Eu vi Pô, eu me perdi aqui Agora nós estamos aqui nos porcos Porcos Pera aí Eu posso quebrar esse aqui Pera aí Deixa eu ver Cara, esse Phelps é muito... Marginal, cara Chega quebrando vidro, hein, mano Eita Cruza Nossa Os NPC que correram pra dentro da casa Só porque anoiteceu Ah, sim, é Susto Não tá cruzando, não? Não Pelo que eu sei, é com trigo Será que com seme? Não Eu achei É que cenoura, não é? Ah, cenoura, pode crer Aí Esquecido Cara, eu vou esperar esses golem virar as costas Eu vou roubar tudo aqui Alguém tem picareta de ferro aí? Eu tenho Vou fazer Chega aqui, eu achei ouro Ouro Tem diamante também Que mais pra baixo Onde que você tá exatamente? Eu acho que tem cenoura nos villagers também Eu tô aqui nos nariga aqui Chega aí É, acho que tem cenoura... É... Nariga Pula as tochas Ele batendo no esqueleto Já era Os golem É, tão detonando Nossa, eles desossam, véi Aqui, ó Aqui, mano Atrás dos golem aqui Eu tô atrás desse Ah Nossa, dá um medo de cair disso aqui, cara Viu? Dá mesmo Cheguei na ilha dos... Os arrombados Os nariguinhos Ô, 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 golem, cara Foi mal Foi mal aquele lá, né? Foi mal Desculpa Pera aí Vamos facilitar a parada aqui Uau, faz um buraco na parede pra mim, por favor Qualquer lugar Ah, vocês já viram, vocês já viram o... Aí Tá bom, tá bom O cara da forja, ou não? Qual? Aqui, é Tem um baú que vocês já viram, né? Aqui, ó Esqueleto, esqueleto, esqueleto Golem Vem ajudar o robô Ô, robô Eita Ah O Mike ganha notas ativas Olha o pessoal aí, cara Só cuidado pra não quebrar o vidro aí, mano Creeper, 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 Felps Pra tarde de você Ah, meu Deus Não! Ah Pô Não escuta essa Ah, a gente tem que tomar cuidado, sabe com o quê? Com zumbi Se o zumbi... Villager Os villager começam a virar zumbi também Aí acabam os villagers Ah, uma coisa que a gente tem que fazer A gente tem esmeralda, lembra? Dá pra fazer troca Sim, sim É mesmo Achei a lava Ó Se eu achei a lava Ó Sete frangos Deixa eu ver Cadê a lava? Tá, atrás aqui desse cobblestone Quebra aí Ah, tá Ó, diamante Sim Maravilha Vou lá pra casa, cara Ó, eu achei a fonte da lava Quer trancar aqui? O quê? Onde a gente precisa dela? Onde a gente precisa dela? A lava não Onde a gente precisa não O... Eu tô vendo vocês aqui por debaixo da garrafa Onde que tá a coisa? Tá... É... Tá mais perto do Mike Mike, pera aí Vem mais pra... Esquerda aqui? Pra onde eu tô aqui Pra onde eu tô aqui, ó Tá vendo? Nossa, tem muito diamante aqui, velho Isso, vai quebrando agora reto Aí não, reto Isso Reto, aham Ai, caramba, pera aí, pera aí Laguei o negócio aqui Que susto, velho A saída de água Tamo peito Tô aqui A... Onde você quebrou aquela primeira pedra? Não, cara Pra lá Aqui Isso, vai reto aí Cara, tem muito diamante de ouro aqui Vai reto Vai reto Vai reto Aí, aí O... A esponja tá... Atrás do redstone? Isso Vem aqui, Alô Preciso da... Da picareta aqui Aonde? Já vou Aqui, mano Aqui, mano Aqui, ó Ae, mais umas duas pedras cês chegam na esponja Ae Deixa eu eliminar aqui Ae, chegou, chegou, chegou Ali, eu tô vendo ela É só ir reto É só ir reto É só ir reto aqui, ó Isso, reto aí, mate Como que pegar ela? É só quebrar ela Ah Não, o Sun chegou ali Ah Ela caiu Caiu É, tinha que ter feito uma... Uma base embaixo Caiu ela e o Sun junto, né? O Sun caiu atrás Ela caiu Uh, caiu O... O Bob Spon O Bob Spon O Bob Spon já era Bob Spon e o Sun já era Nossa, esse barulho irrita, hein? Meu Deus do céu Tem zumbi Meu Deus, quanto Creeper Meu Deus do céu Eita, nós Nossa, tem muito Creeper Mata Golem Ah, os Golem não querem Meu Deus, foi Fudeu Cuidado, os Creepers vão entrar aí, velho Eu já saí dali Tem aranha Tem zumbi Ui, vai explodir aqui Não Nossa Ai, caraca Nossa Nossa Que isso? Eu vou morrer, eu vou morrer Morri, velho Que que é isso? Putz Nossa, aqui lagou tudo Tô com zero FPS aqui, cara Nossa, cara Eu explodiu tudo lá Cara, ô, Mike Tenta sair lá e pegar meus itens Eu tinha muita coisa lá, hein? Oh, que susto Vou tentar correr lá É, de noite eu tenho isso Ah, é, tá Caramba Bom Nós tamo aí destruindo as garrafas, né? Demais Vou fechar a casa dele, senão eu vou ficar infectado Que isso, velho? Por que tá vindo tanto bicho aquilo aqui? Deixa eu começar a cozinhar esses ferros, esses ouro aqui, peraí Que isso? Nossa Nossa, os caras tão se ferrando lá, Fábio Sim Uma guerra Ah, outro creeper, cara Socorro Sai daqui Tô sem arma, cara Socorro Aff, esses narigas ficam meio gelo saco aqui, velho Cadê os golem, cara? Cadê meus itens? Cadê meus itens? Nossa, tem uns zumbis aí com armadura, velho Nossa, se tiver zumbi nariga já era, acabou o vilarejo Zumbi nariga Zumbi nariga, velho Que isso, velho Ó o golem apanhando, velho Nunca vi isso Ah, peguei meus itens Boa Não posso morrer Não posso morrer agora Ah, o Lala Eu dei tempento atrás de você, Lala Enquanto tava caindo Vou morrer Cara, que zoeira Ah, eu bati no golem Eu bati no golem, ferrou Pega meus itens Pega meus itens Ah, morri Ó, o golem me matou Nossa, tá tudo... Nós destruímos Nós destruímos o negócio aqui Acabou o jarro dos narigas Mal entramos, já acabamos com o jarro Não é uma boa ideia, hein, Vadinho Um jarro grande a noite De nariga ainda Olha Tem um jarro ali com cocovaca Sim Tem cocovaca Nossa, caramba, cara Aí eu vou voltar lá, velho A gente tá tão ferrado, olha Eu também vou, meus itens estão tudo lá? Sim O Sam voltando com uma flecha na cabeça Voltando da guerra Guerreiro, né mano? Meu Deus Eu vou morrer Não, 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 não Mas por quê? Nossa Nossa senhora Já era Não dá, cara Não dá Isso aqui tá... Mas por que eles não matam os carinha, né? Pois é, é que eles usam uma camisa de força Olha Olha A única ilha que presta aqui ainda é nossa Nossa O resto já era Cadê os outros baús, cara? A gente tem que esperar amanhecer pra ir pra lá Nossa É, ó É, ó Voltem pra cá Caramba Que árvore gigante Ah Acabou Acabou Ô Sam Olha Olha pra trás Fica olhando aí Não Morreu Morreu não Ah Fraquinho Fraquinho Por que que o golem veio me matar, velho? Tava matando zumbi Nossa, a gente perdeu um monte de item Nossa, já era Não, eu peguei algumas coisas aí no baú Ah, pegou aqui Ah, pegou os trigos, pelo menos Viu, tem um monte de coisa boa lá pra gente pegar ainda, velho Então, a gente pega amanhã então Eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera Se você curtiu esse vídeo, deixa um like e um favorito aí Não se esqueçam de visitar o canal do Felps Tá aqui na descrição O canal de todos os participantes que também estão gravando junto comigo aqui Só você pode ver a visão de cada um deles lá no canal deles também Então é isso aí, fala um tchau aí, Alan Isso aí, galera Valeu, falou e até a próxima Falou um tchau aí, Mike Falou, pessoal Até mais Falou um tchau aí, Felps Falou, até mais E Sam? É isso aí, galera Desculpa pelo Bob Esponja, hein Foi épico, mano Então é isso aí, galera Valeu e fui!